O ogro mais bonito do cinema vai invadir a sua casa. Shrek, agora, no Telecine Live. Will Smith está no ano de 2035 e tem que desvendar um misterioso crime. Eu, o robô, no Telecine Pipoca. Não perca mais um filme do especial Onde Está Hitchcock, Ladrão de Casaca. Agora, no Telecine Good Alternativo. Sessão das 10 Renault. Apoio Renault Sandero Stepway. Um novo movimento urbano. Descubra sua cidade. Sandero Stepway. Um novo movimento urbano. Sessão das 10 Renault. Apoio da Fora e do Story Pis quem queira ninguém não 놀�eça. Sessão das 11 na base. aan marine e os 14adan tγαia do lado. 00 Sessão das 11 na base. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem Fade and Away Tem a direção de Roman Polanski Tem quatro globos de ouro e dez indicações ao Oscar Tem o Oscar de melhor roteiro original Tem outras coisas que não dá pra descobrir tão facilmente Num clássico dos filmes policiais She's my daughter I said I want the truth She's my daughter Chinatown Dia 12, segunda 10 da noite no Telecine Cult